Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer um comparativo de preços de vários sites da internet, sites confiáveis da cozinha compacta Madeza Emily Pop, certo? Se você procura por essa cozinha na internet e está pesquisando pelo preço dessa cozinha, então assista esse vídeo, pessoal, porque eu vou fazer um comparativo de preço em vários sites aqui para ajudar você na hora que você estiver pesquisando por essa cozinha. Eu vou deixar na descrição desse vídeo os links de referência dessa cozinha, ok? E já peço a vocês que inscreva-se no nosso canal. Então vamos lá! Então, pessoal, o primeiro site que eu quero fazer o comparativo aqui da cozinha compacta Madeza Emily com armário e balcão é da Magazine Luiza, certo? Eu vou mostrar o preço aqui para vocês. E no final do vídeo, pessoal, eu vou mostrar onde que essa cozinha está mais barato, certo? Esse vídeo aqui é para ajudar vocês, para quando vocês forem pesquisar por essa cozinha, vocês já terem certeza de onde a cozinha está mais barata. Eu só estou usando aqui sites conhecidos, ok, pessoal? Sites bastante conhecidos na internet e sites confiáveis. Então, a cozinha compacta Madeza Emily com armário e balcão aqui da Magazine Luiza, de R$ 1.319,99, ela está custando R$ 779,99, ok? Você ainda pode parcelar ela em até 12 vezes de R$ 65,00 sem juros, certo, pessoal? Aqui ela está na cor preta, pessoal, certo? Mas no decorrer do vídeo você vai ver que em outros sites você consegue encontrar em outras cores diferentes, como o branco, certo? Então, outras coisas diferentes eu vou mostrar para vocês. Na Magazine Luiza, ela está custando esse preço aqui. O próximo site que eu quero mostrar aqui, o preço da cozinha compacta Madeza, Emily Pop com armário e balcão, é na Marabraz. E nesse site você encontra ela na cor branca, certo, pessoal? Aqui na Marabraz você encontra ela na cor branca. De R$ 1.319,99, ela está custando R$ 799,99, ok, pessoal? Você ainda pode parcelar aqui, pessoal, em até 12 vezes sem juros de R$ 66,67, certo, pessoal? Tem vários tipos de cartões aqui que você pode utilizar aqui na Marabraz. Ok, pessoal, a mesma cozinha, é um comparativo, como eu falei para vocês, só que aqui ela está na cor branca, certo? O próximo site aqui que eu quero fazer o comparativo da cozinha compacta Emily Pop com armário e balcão, é no Ponto Frio. Essa cozinha aqui do Ponto Frio, pessoal, ela está custando R$ 699,90. Você ainda pode parcelar em até 10 vezes de R$ 69,99 sem juros. Ok, pessoal? E aqui você consegue encontrar ela na cor marrom, certo? Eu já mostrei na cor preta, na cor branca e agora na cor marrom. Ok, pessoal? Então, aqui no Ponto Frio você consegue encontrar ela na cor marrom. O próximo site que eu quero mostrar essa cozinha, fazer o comparativo aqui de preço dela, é no Ricardo Eletro. No Ricardo Eletro, a cozinha compacta Emily Pop com armário e balcão, ela está custando, pessoal, de R$ 1.319,99, ela está por R$ 859,99. E você ainda pode parcelar em 12 vezes de R$ 71,67 sem juros. Dos outros sites que eu mostrei até agora, esse é o maior preço aqui que está custando no Ricardo Eletro, certo? É o maior preço aqui comparado aos outros sites. Ok, pessoal? E ela aqui, pessoal, ela está na cor marrom também, como no outro site, certo? Você vai encontrar aqui na cor marrom. O próximo site que eu quero fazer um comparativo da cozinha compacta Amadeza Emily Pop com armário e balcão, é o Submarino. Aqui no Submarino, essa cozinha está custando R$ 769,99. Você ainda pode parcelar em até 12 vezes. Se você parcelar em 12 vezes, vai ficar R$ 64,16 na parcela sem juros. Ok? Não, você não vai pagar juros. E também você pode pagar através do boito bancário. Tem essa opção também. E aqui no Submarino, você encontra na cor branca também. Certo? Na cor branca rustic. O próximo site que eu quero fazer um comparativo da cozinha compacta Amadeza Emily Pop com armário e balcão, é no Shoptime. No Shoptime, ela está custando de R$ 789,99. Ela está por R$ 695,19 com 12% de desconto. Você ainda pode parcelar ela aqui no Shoptime, pessoal, em 12 vezes de R$ 65,83 sem juros. Ok? Você ainda tem a opção de parcelar. Eu aqui tenho outras opções. Ela tem na cor preta, na cor branca e na cor rústica aqui. Certo? Nessa cor rústica também. Tem três opções aqui no Shoptime da cozinha compacta Amadeza Emily Pop com armário e balcão. Certo, pessoal? O próximo site aqui que eu quero fazer um comparativo é na Amazon. Amazon.com.br A cozinha compacta Amadeza Emily com armário e balcão, ela está custando R$ 779,99. Ok, pessoal? Esse é o valor que você vai encontrar ela aqui na Amazon. Ok, pessoal? É o valor dessa cozinha na Amazon. O próximo site, pessoal, que eu quero mostrar é no Extra. A cozinha compacta Amadeza Emily preto com armário e balcão Madeza. Ela está custando R$ 699,99. R$ 699,90. R$ 699,90. Você ainda pode parcelar em 10 vezes de R$ 699,99 sem juros. Ok, pessoal? Sem juros. Aqui você encontra ela na cor preta aqui no Extra. Certo, pessoal? Lembrando para vocês que é a mesma cozinha que eu mostrei nos outros sites. Estou fazendo aqui um comparativo de preços. Certo? Para que você saiba onde é que essa cozinha, esse modelo de cozinha está mais barato. Para quando você vier fazer a pesquisa na internet, facilitar para você. Para você não passar o dia todo aí pesquisando por preços. E aqui você vai encontrar o preço mais barato de sites confiáveis na internet. E agora, pessoal, eu quero mostrar para vocês onde a cozinha compacta Amadeza Emily Pop com armário e balcão está mais barata. Ela está mais barata, pessoal, nas americanas. Certo? Nas lojas americanas, no site das americanas. De R$ 769,99, ela está custando R$ 677,59. Você ainda pode parcelar aqui, pessoal, certo? Em 12 vezes de R$ 64,16 sem juros. Ok? Você não vai pagar juros. Você pode pagar também através do boleto. Ok, pessoal? E aqui nas americanas, você encontra essa cozinha na cor preta. Certo? Na cor preta aqui. Que, aliás, é uma cozinha muito bonita, certo? Uma cozinha compacta. Uma das cozinhas mais vendidas aqui da internet, certo? Aqui nos sites da internet. Porque é uma cozinha aí bastante espaçosa e com preço bem acessível. Se você não tiver um espaço muito grande, se a sua cozinha não for muito grande, então... Essa cozinha aqui é ideal. Vai caber direitinho aí na sua casa, certo, pessoal? Aqui tem algumas fotos dela, olha. Ok? Aqui é o espaço interno, as divisórias da cozinha. Várias divisórias aqui, olha. Você pode colocar várias coisas. É uma das cozinhas mais vendidas, pessoal. Certo? Aqui na internet. Ok? Então, pessoal, esse foi um comparativo de preço, certo? Aqui nas americanas. O modelo da cozinha compacta amadeza Emily Pop com armário e balcão é onde está mais barato dos sites que eu mostrei aqui para vocês. Certo? Eu mostrei na Magazine Weezza, na Marabrage, no Ponto Frio, no Ricardo Eletro, no Submarino, no Shoptime, na Amazon, no Extra e nas americanas. E nas americanas é o local onde essa cozinha está mais barata, com preço mais acessível. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar na descrição desse vídeo os links de referência desse produto, inclusive aqui das americanas. Certo? Se você quiser acessar, é só dar uma olhadinha na descrição do vídeo. Eu já quero agradecer a vocês por assistir esse vídeo. Muito obrigado. Vai ver o mesmo. Até a próxima.